Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. E aí, que tal você colocar aí na sua casa um piso fotovoltaico? Pois é, os pesquisadores lá na Espanha já estão desenvolvendo isso depois da vinheta. Os pesquisadores em Barcelona desenvolveram um piso fotovoltaico. Eles já criaram ali o primeiro protótipo, fizeram uma calçada, um pavimento de 50 metros quadrados para testar e ver qual vai ser a eficiência. É um projeto piloto onde eles criaram ali um piso mesmo, um bloco quadrado como esse aí da foto. E eles vão encaixar aquilo ali formando um pavimento e interligando automaticamente as células. Porque esse pavimento aí é de fato células fotovoltaicas que produzem, que geram energia elétrica. Muito interessante, tá? Um outro projeto parecido foi feito na França, há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Os franceses, os pesquisadores, inauguraram um asfalto fotovoltaico. Era uma rodovia toda com um asfalto que produzia também eletricidade através do sol. Era um asfalto fotovoltaico muito interessante. A ideia é fazer com que todas as estradas possam ser utilizadas também como imensos geradores fotovoltaicos que vão gerar energia limpa. Só que, infelizmente, esse projeto não foi bem sucedido porque o desgaste desse asfalto, como qualquer asfalto, é muito grande. Então, o resultado final é que o investimento seria muito alto. Mas a tecnologia funciona e o projeto funciona. O dia que conseguirem baixar os custos por causa dessa manutenção que deve acontecer, isso será sensacional. Já esse projeto do piso fotovoltaico lá em Barcelona, já imagina-se que ao término de toda a pesquisa, o resultado será positivo porque é um piso que vai transitar pessoas. Então, é uma carga mais leve que vai transitar ali sobre aquele piso ali. Isso, imagina-se, porque cada vez mais essa tecnologia tende a buscar soluções para aproveitar o espaço urbano, para que mais energia limpa possa ser utilizada e evitar as energias não renováveis e cada vez mais. Esses tipos de projetos já são projetos antigos, de 5 anos atrás, de se aproveitar asfalto, ciclovia, calçadas e todo tipo de pavimento possível já vem há muito tempo sendo pesquisado e desenvolvido. O grande problema disso tudo é sempre o custo-benefício. Acaba que essas tecnologias são muito funcionais, realmente elas podem contribuir, mas tem o fator custo. Então, não adianta nada você pensar apenas numa tecnologia limpa, porém, se essa tecnologia acaba ainda sendo muito, muito caro. Atualmente, o que se refere à energia solar fotovoltaica, nada financeiramente substitui os nossos tradicionais módulos fotovoltaicos, que é financeiramente o mais viável para qualquer projeto de geração de energia limpa. No entanto, eu acredito que essas tecnologias que estão de olho em tudo isso, toda essa questão de energia renovável, que não agride a natureza, ela tende a cada vez mais se multiplicar, vão buscar soluções cada vez maiores para se usar esse tipo de tecnologia, para se gerar esse tipo de energia limpa. Legal, gente? Foi só uma informação. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.